Música Oi galerinha, meu nome é Fernanda Música SILENTE A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem problema, vir, na frente, hein? Não tem problema, vir, na frente, hein? Não tem problema, vir, na frente, hein? Oi, galerinha! Meu nome? Meu nome é Manuela. Hoje eu vou apresentar pra vocês a brincadeira que a minha avó mais gostava. A Maranhinha, de quando eu era criança. Na brincadeira da Maranhinha, um de cada vez, vai jogar a ferrinha do número 1 até o 10. Quem chegar ao céu? Vou jogar a Maranhinha! Arquiteto! Arquiteto! Música 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 Oi pessoal, hoje eu vim perguntar para vocês a brincadeira preferida do pai de Loreto. Música 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 E eu gostava. Elefante. Elefante. Science. Elefante e colore. Tico! Elefante e colore. Tico! Tico! Vai, Manu! Elefante e colore. Que cor! Que cor? Feito! Oi, pessoal! Hoje eu vou gravar um vídeo. Mostrando? Mostrando. A brincadeira de quem? A brincadeira que meu pai gostava quando ele era criança. Qual que é a brincadeira? Cavalo. Cavalo. Só que nós vamos fazer o quê? Cavalo. Cavalo. Vota, 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 vota. Cavalo. Vota, 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 vota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.